Sejam bem-vindos ao programa Open Mind. Estamos de volta depois de um ano, né? Sim, sim. Na telinha da Plana TV. Eu sou Juliana Pires. Eu sou João Vitor. Meu amigo João Vitor. E agora a gente vai comandar um programa diferente do que a gente apresentava. A gente apresentava o Direito em Pauta, que era um programa totalmente focado no Direito. E agora com o programa Open Mind, a gente tá querendo expandir a nossa conta, né? Com certeza. Vamos falar de todos esses temas polêmicos atuais. Vamos falar de tudo. O que a pessoa quer ouvir. Vambora. Open Mind, Mente Aberta. Abra sua mente. Abra sua mente. E o tema de hoje, João Vitor, é um tema que precisa de uma mente muito aberta. Com certeza precisa de uma mente muito aberta pra falar desse juízo da internet. Juízo da internet. Esse é o nosso tema de hoje. Sobre esse assunto, a gente resolveu ouvir as pessoas, ver o que tá rolando na internet, né? E também vamos ouvir uma especialista no final, né? Isso. Isso aí. As redes sociais, aplicativos mensais instantâneas, atualmente são as ferramentas mais utilizadas de comunicação. E junto à facilidade que elas proporcionam, vem também a banalização do uso. De modo incoerente. As pessoas estão comentando tudo. Elas vão, falam, inconsequente. Elas não pensam nos comentários que elas realizam na internet. Elas vão de uma forma que às vezes acabam até ferindo outra pessoa. O João Vitor esteve no Shopping Boulevard, aqui em Campos, pra ouvir a opinião das pessoas, né? O que elas acham sobre o juízo da internet? Se quem compartilha sua vida na internet, através de vídeos, fotos, textos, tem que estar ciente de acordo com os julgamentos que irão receber? Ou quem assiste deve entender que ela não tem direito algum de opinar e criar juízo de valor em cima da postagem do outro? O que você pensa? O que você acha dessas pessoas que quando uma pessoa posta uma foto, um status, alguma coisa, elas vão lá e criticam sem consequência? Vão lá e comentam? Sem nem pensar? Então, o pessoal que geralmente posta as fotos, eles não pensam em todos os lados das pessoas. Algumas pessoas criticam sem nem saber o que a pessoa está passando, o que está acontecendo na vida dela. Olha, eu não concordo muito com isso, não. A internet está aí pra nos fornecer conhecimento. Acho que as pessoas têm que respeitar a opinião do outro. Eu mesmo posto meus trabalhos, às vezes, no YouTube, na internet, mas graças a Deus nunca ninguém criticou em nada. Mas eu acho que falta respeito. Cada um tem que falar aquilo ali, o que pensa, e também tem que receber o que a pessoa for falar naquilo que ela postou. Ela tem que sentir aquilo dali também. Não importa o que a pessoa for postar, a gente tem que respeitar o que o outro for postar. Não ficar criticando o que a pessoa vai postar vídeo, foto. Porque, hoje em dia, tem muita gente assim. A gente não pode postar uma foto, tipo, de biquíni, a pessoa já quer achar que é vulgar e tal. Acho que, tipo assim, a gente tem que respeitar o lado do outro. Não, com certeza. Greice, o que você acha? Eu acho que se a pessoa postar a foto, ela tem que colher os comentários bons e os rindo sair de lado. Filtrar os comentários. Eu não concordo com críticas, não. Eu acho que tem que ser uma crítica construtiva. A internet está aí para nos fornecer conhecimento, educação e saúde. Não é criticar. A pessoa que posta lá não deixa de ser um cidadão comum como qualquer outro. Bom, a minha opinião é que, a partir do momento que você posta uma foto na internet, você acaba expondo a sua vida e dando direito a qualquer pessoa. Se você ainda seleciona as pessoas como seus amigos, se você ainda tem o direito ainda de se manter, assim, não, esse aqui eu aceito que ele fale porque ele é meu amigo. Mas a partir do momento que você deixa sua rede aberta, infelizmente você fica à mercê desses comentários, infelizmente não tem como fazer nada. Então, o legal é selecionar mesmo quem são seus amigos pela internet. Eu acho assim, se eu falei algo que eu não me senti bem no momento, né, que eu estou falando ali no momento, a pessoa que está lá também tem que entender isso. Eu acho que os dois têm que entender a parte um e do outro. Eu não fico nem a favor e nem contra, assim, tanto para a pessoa que comenta, tanto a pessoa que recebe o comentário. Porque, assim, a pessoa que comenta tem que pensar na outra pessoa, porque a gente não sabe, às vezes, o que a pessoa está passando, você passa por algum problema e aquela rede social é, às vezes, só uma válvula de escape, entende? Como nós vimos, as opiniões divergem um pouco, né, João Vitor? Sim, sim. São opiniões bem divergentes. Teve gente que falou que era a favor, teve gente que falou que era contra, teve gente que falou que você tinha que medir ainda o que você estava falando, o que você postou. Fica aí, pô. É. A verdade é que a internet se tornou um verdadeiro tribunal de exceção. Ela não perdoa. O julgamento é rápido e, muitas vezes, injusto. Algo que você posta, começa a viralizar. Recentemente, a gente viu os ataques que a atriz Bruna Marquezine sofreu. Sim, sim. Não é, João Vitor? Sobre a sua opinião política, por ser ativista feminista também, e o fato da sua aparência física. As pessoas estavam julgando para ela estar magra demais, sem saber se isso era por motivo de saúde ou ser a opção dela, né? Porque tudo que trabalha na internet não gosta de estar mais magrinho, né? Pois, isso aí é outra pessoa, é. É, mas o pessoal não perdoou, não. E ela se manifestou, né? Mostrou sua indignação. Enfim, eu acho que foi só um pedido pesado com ela. Muito pesado, muito pesado. Assim como também pegaram pesado com a Marina Rui Barbosa, naquele caso do José Loureto. Verdade. Cada problema, cada coisa que inventam, gente. Vocês vão ver o que o povo falou nisso. Não adianta. O pessoal pegou muito pesado. Também teve, recentemente, a Maíra Cardo, ex-BBB. Não lembro o ano que ela participou do BBB, não. Também lembro. Mas ela teve uma filhinha e ela começou a postar selfies, né? Da filhinha dela e o pessoal achou que ela estava mais preocupada com a foto em si do que segurar a criança direito. Então atacaram ela com força. Inclusive a Maíra chegou a se afastar das redes sociais por isso, né? Sim, sim, é. Por conta desse julgamento. Deve ser muito pesado. A pessoa está passando por um momento de pós-parto e ainda recebeu esse tipo de julgamento. Sem contar, né, gente, que iria errar, todo mundo erra. Tudo bem que, às vezes, um erro com um bebezinho pode ser... Sim, pode ser um erro fatal, a gente sabe. Exatamente, né? Mas parece que nem o presidente escapou nesse julgamento. Não, nem o presidente escapou, gente. Vocês lembram? No carnaval, ele postou aquele vídeo de um carnaval de rua. Ele mostrando a opinião dele acerca disso com o famigerado Golden Shower. Ai, pra quê, né? Pra quê? Aí ele ainda foi perguntar o que é Golden Shower. No Twitter, não foi? Foi no Twitter. Virou meme, gente. Virou meme. E agora, essa semana, teve outra polêmica envolvendo ele. A visita dele ao presidente Trump, dos Estados Unidos, que o pessoal ficou falando que ele estava puxando o saco do Trump. Que ele estava entregando o Brasil pro Trump. É. Enfim, a gente chamou, a gente convidou, no próximo bloco, ela vai passar uma entrevista nossa com a Luciene Rosas, que é uma psicóloga. E ela veio falar pra gente dos impactos que esses julgamentos podem causar na vida das pessoas. Porque nem sempre as pessoas encaram isso como se fosse uma brincadeira ou como uma opinião que não afeta a vida pessoal dela. Sim, que acaba afetando. Mesmo se a pessoa querer, ela é afetada por isso, ela é atingida por esses comentários. Depois do break, a gente vai escutar a doutora Luciene. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho